Olá, Chico Buarque cheira a saco do Lula? O que você acha? Eu nunca cheirei o Chico Buarque, não sei se ele tem esse cheiro, mas o Danilo Gentili durante participação do programa Pânico da Jovem Pan, disse que sim, acha que sim. Então, Chico teria um certo envolvimento, um certo que a mais de Lula, de ser a favor de Lula, e Danilo Gentili diz isso, diz que não só Chico, como boa parte da esquerda, gosta do Lula, tem inclinação pelo Lula, e supostamente Chico Buarque é um puxa-saco do Lula, então por isso ele tem cheiro do saco do Lula. Mas, essa foi uma das várias questões a serem levantadas lá na participação do Danilo Gentili, muita gente gostou, o Danilo é sempre polêmico, um cara competente, que sabe o que faz, não adianta questionar, dada a grande audiência que ele tem na TV, mas sempre fala dessa coisa de vários repórteres, principalmente os que dizem não, mas são de esquerda, e sempre trazem reportagens tentando denegrir a imagem do Danilo. Danilo contou um pouco sobre artistas que, se não se posicionassem do lado da esquerda, puxando ao saco do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, da Preta Gil, ficariam postados como brega. Para Danilo e para a turma do Pânico, algumas pessoas, quem puxa o saco de Chico Buarque? Caetano Veloso está no hall dos artistas, dos grandes artistas. Se você não puxar o saco dessa turma, você não está no hall dos grandes artistas da MPB. Danilo também questionou que Chico Buarque se diz popular, mas faz shows com ingressos de mil reais. Como é que um cantor popular faz shows a esse preço? Será que você concorda com o Danilo? Chico Buarque não é tão popular assim? Chico Buarque cheira realmente a saco de lula e é puxa saco de lula? Ou não, você discorda? Deixe sua opinião, deixe seu like, seu dislike, diz aqui e faz como o Danilo Gentil e diz o que pensa. Bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.